Família F, tô conhecendo os seus outros gêneros criados pela Galax, vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Droga, tá muito quente nessa sala. Michael? Sim. Que foi? Aqueles desafios não foram suficientes pra você, eu tô sofrendo há 2, 3 anos, me deixa em paz. Relaxa, hoje vocês conhecerão seus eus de gênero oposto, então divirta-se, tchau. Eita. A Maika. Apareceu. Ô Michelle, você deve ser a minha eu do gênero oposto. Ih, ô Ilha. A Oliana. Eu sei quem é você, você é o eu, mas do gênero oposto. Nós somos tão lindões. Ih, o Clarinho. Eita. Você deve ser meu eu do gênero oposto, meu nome é Clara, apenas coloquei o nome que a comunidade gacha deu a ela. Eu sou o Cal, prazer em conhecê-la. Eu chamei ele de Clarinho. Ele é o Cal. Ih, o Liso. Oi, eu sou o Eliote. E essa é minha irmã, Eve. O nome deles. Oi, eu sou a Elisabeth e esse é meu irmão, Eva. Pensei que ia ser Eva e Liso, mas não. Será que o Ennard também vai ter? Chegou a Ennard! É, Gris, olha, tem uma versão feminina de mim e de você. E elas são melhores amigas que nem nós. Os dois Ennard são tão grandes quanto altos, você sabe. A cara deles. Oxi, o que tá acontecendo com o Michael? É, é Agis. O que houve com ele? Hein, você é a Ennard feminina. O que será que aconteceu com o Michael, gente? Agora eu tô curiosa. Por que eles estão me olhando assim? Talvez não queiram que eu os abrace. A Ennard feminina parecia um pouco triste. O que aconteceu com ela? Você tá bem? Ei, venha comigo. Se você tá se perguntando onde estamos, estamos no quarto da Galax. No meu mundo ele é um menino e o seu nome é Lax. Mas por que estamos aqui? Eu quero saber mais sobre ela e como ela pode fazer com que pessoas de outro universo venham para o nosso. Gostaria de saber quem são aquelas pessoas com a Galax na foto. Enquanto isso, com Alice, Celiotti e Ciciarota. É, Van, certo? Sim, você é Ivy, certo? Sim. Venham todos comigo, tive uma ideia maravilhosa. Tem certeza de que não vamos nos meter em problemas por usar isso, né? Não, não, não se preocupe. O que elas estão usando? Eita. Ficaram no escuro. Você apagou as luzes? Como eu poderia apagar as luzes enquanto estava discutindo com você sobre o meu café? Você quis dizer meu café porque você não tem um, né? Se você não apagou as luzes, então quem apagou? Ih, a Cassidy. Eita. Está muito escuro, além disso, a noite lá fora. O que será que aconteceu com as luzes? Eu estou ouvindo alguém. Oh, ele virou o balouro. Ih, o que é aquilo? Isso é tão normal. Gente, eu não sei o que é essa coisa que está aparecendo, não. O Michael está dormindo. Quem diabos apagou as luzes? Ih, o que apareceu ali? O Cassidy. Você é muito fofo, cara. O que no caso é o Puppet, né? Ih, a Olyana corre atrás do William. E a Puppet atrás. E o Michael também está ali. A baloura dando uns mortais muito loucos. O William corre atrás. O que está acontecendo, velho? Gente, você pode acender as luzes, por favor? Está bem. Aí, luzes acessas, até que enfim. Belo cosplay, CC. Como você fez? Ah, não. Esqueci que não podia falar por causa da minha voz. Pera. É o CC. O Halloween está chegando. Você pode usar isso nele. Acho que acabou. E aí, Vi? Deve ajudar a mamãe? Não. Quem diabos acendeu as luzes? Jovem, você está em apuros. Droga, eu não sabia que a minha esposa ficava tão bem na versão masculina. A cara do William. Por favor, me poupem, mamãe. Nada de brincar de cosplay por uma semana. Por que você faria isso de brincadeira? Quer dizer, você poderia até fazer isso no Halloween. Gostei muito do seu cosplay, Elizabeth. Eu recomendo usá-lo no Halloween. Você tem muita sorte porque o Halloween não é na próxima semana, mas na semana seguinte você poderá fazer cosplay de novo. Eu perdoo vocês dois, mas agora voltem para seus lugares e nunca mais voltem aqui. Vamos lá, podemos sair para fazer compras. Claro, por que não? Eu sabia, eles teriam problemas. O que houve? Babacas. O que é isso? Estou apaixonado, velho. Meu Deus, espera. Eles se foram. Se foram também, ficaram sozinhas. Michele, por favor, não volte. Meus melhores amigos foram embora. Ih. Radox. Ela, não é? Muito obrigada por assistir neste vídeo. Espero que vocês tenham tido ou estejam tendo um ótimo dia. Tchau. E acabou, meus amigos. O que era para ser o encontro da família Afton com seu gênero oposto. Basicamente, ele virou também meio que uma brincadeira de sustos. Onde a versão feminina e masculina do Chris e da Liz pegaram ali algumas peças na casa. Depois de apagarem a luz. Enfim, eu curti demais. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que a história é trazida pela gente, mas acertado pela Galaxy. O link do canal dela vai estar na descrição aqui abaixo. Vamos lá, deixa eu pedir vocês que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.